Cossita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ai Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ai Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ai Dame tu cosita, ah, ah, muerde para quem, muerde para ela Dame tu cosita, dá de bomba, ah Cossita, dame tu cosita, dá de bomba, ah A CIDADE NO BRASIL